Olha o look dele, gente! Que lindo! Eu não aguento não, meu Deus! Olha que bonito que tá aqui! Olha quem tá aqui! Vou pedir pra minha mãe filmar meu look. Espera aí. Aleluia! Sou casada há 35 anos com o pastor João, que hoje em dia está doentinho. Glória a Deus! Tem três filhos, tem noras, tem netos. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai entrar em tanta fé e aí você no conto. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Que chave do teu pensamento, você vai ver. Não te deixe ser levado pela voz do pobreiro. Meu Deus! Eita!